Nesse vídeo vou mostrar reações incríveis com o permanganato de potássio, reagente comprado em qualquer farmácia. O permanganato de potássio é um poderoso oxidante que não gera produtos tóxicos e já foi utilizado para desinfectar a água potável. No estado de oxidação mais 7, ele é roxo e uma pequena quantidade dele é o suficiente para colorir mais de 800 ml de água. Para observar outras cores dele, deve-se adicionar a soda cáustica e dissolver bastante até a solução ficar límpida. E com a adição de uma pedra de açúcar, o agente redutor, a sacarose, fornece os elétrons suficientes para reduzir o manganês do estado de oxidação mais 7 para mais 6, que é verde, e depois para o estado de oxidação mais 4, que é amarelo, fazendo o camaleão químico mais bonito que você já viu. Outro experimento desconhecido pode ser feito com a laranja, que apresenta vários redutores como a glicose, a frutose e a sacarose, que reduz o manganês mais 7,5 ácido para seu estado de oxidação incolor, o mais 2, ao receber os elétrons desses redutores, sendo que a solução fica com a cor da laranja. Esse mesmo estado de oxidação incolor é obtido quando prepara-se uma solução com água oxigenada e vinagre, onde ao adicionar o permanganato à mistura, dá para fazer o experimento chamado de violeta que desaparece, que acontece mais rápido quando faço o procedimento contrário. Essa substância é uma fonte gigantesca de oxigênio e entra em decomposição a 240 graus Celsius, formando o manganato de potássio, o dióxido de manganês e o gás oxigênio, podendo ser detectado colocando um palito em brasa dentro do tubo de ensaio, que acende por causa da alta concentração de oxigênio. Ele também funciona para ativar uma reação clássica, e para observar isso, é só preparar uma mistura com água oxigenada e detergente, onde sua adição faz a famosa pasta de dente de elefante, só que mais rápida e menos volumosa em comparação com a feita com o iodeto de potássio. O permanganato de potássio é incluído em alguns kits de sobrevivência, pois pode servir para desinfectar a água potável e para fazer fogo, ao colocá-lo em cima de um algodão e adicionar a glicerina, onde em cerca de 30 segundos, colocando-se pouca glicerina, ele entra em combustão, sem quebrar a minha placa de Petri. Dessa vez a minha placa de Petri é de borosilicato e suporta altas temperaturas. O permanganato de potássio está na lista de medicamentos essenciais do OMS, mas é controlado pela Polícia Federal, pois, dentre outras reações perigosas, ao ser misturado com o ácido sulfúrico concentrado, ele forma um líquido verde, o epitóxido de de manganês, que carboniza qualquer material orgânico, como dá para ver ao pingar etanol nele. Gravei a reação em câmera lenta, só para você deixar o seu joinha. Gostou? Me segue!